As pessoas acham que cripto é tigrinho, então é pirâmide, né? Ficou, por incrível que pareça, pegou um estigma que é pirâmide e muita gente caiu, mas pirâmide você pode fazer desde tigrinho, com qualquer coisa você faz esquema de pirâmide. É uma das coisas mais antigas, formas de golpes mais antigos. Explica pra gente, antes de a gente falar como não cair em golpes, o que é criptomoeda, o que é blockchain, pras pessoas entenderem o conceito básico, porque a ideia nossa aqui hoje é fazer um guia básico pra que as pessoas tenham pra pesquisar. Então você precisa pesquisar isso, 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 isso pra não cair em golpe, pra entender quais são as funcionabilidades, quais são os benefícios, como operar esse mercado. Legal, cara. Boa, boa. Eu faço muitos paralelos com a revolução tecnológica das criptomoedas, como a gente faz paralelos com a chegada dos computadores, né? No final da década de 40, até o começo dos anos 60, ou até a chegada da internet, que no Brasil chegou do meio dos anos 90 pra valer e pegou entre 2000 e 2010, como foi no resto do mundo. Lá no começo da computação, cara, quase ninguém entendia o que era computador. Você não tinha, por exemplo, uma faculdade de computação, porque era uma parada muito nova. Então você tinha uma base. Qual que era a base pra entender de computadores? Você tinha que ser ou matemático e complementar com engenharia eletrônica, que eram os circuitos e as placas, né? Ou você era engenheiro eletrônico e você complementava com matemática. Então alguém da computação, no começo da computação, era um misto de engenheiro eletrônico com matemático. Hoje, cripto, e é uma maneira até interessante de falar, pra uma pessoa que tá de fora, cripto e blockchain é tudo aquilo que você não entende sobre computadores e tecnologia, junto com tudo aquilo que você não entende sobre dinheiro e economia. Ferrou, então. Ferrou, né, cara? A base de quem tá envolvido com as criptomoedas, e tira um pouco aqui o viés da especulação, o faraó do Bitcoin, promessa de dinheiro fácil, enriquecimento rápido, tira isso da jogada. Tecnologia de blockchain, cara, é uma ferramenta, é uma tecnologia mesmo. E ela junta conceitos da digitalização da economia com conceitos de informática, de computação. E eu vou dar aqui um exemplo bem prático, né? Por exemplo, fala sobre Bitcoin. O que é o Bitcoin? Falar sobre o que é blockchain, cara, teria que ser uma aula de ensino da computação. Não vamos entediar as pessoas com isso. Mas eu vou falar o que é Bitcoin. E quando eu te explico o que é Bitcoin desse jeito, você vai começar a ter algumas sacadas sobre o que é cripto. Pergunta pra alguém, o que é Bitcoin? Cara, Bitcoin é uma blockchain que tem uma sequência de blocos descentralizados e não sei o que, começa a falar uma parada que você fica meio... Ou então se você perguntasse pro político Bitcoin... Bitcoin. Não, aí é a moeda do crime, né? A moeda do tráfego, não sei o que e tal. Cara, Bitcoin nada mais é. E eu vou ser bem... O pessoal, Bitcoin mesmo, fica vidrado comigo, fica bolado comigo. Os bitconeiros. É, os bitconeiros ficam malucos quando eu falo assim. Mas eu falo assim, dane-se, né? Bitcoin, cara, é uma planilha de Excel gigante. Cara, é isso. Bitcoin é uma planilha de Excel gigante. O que tem nessa planilha de Excel? Tem basicamente duas informações. Carteiras, que são pessoas, ok? E saldos. Só que, cara, você vai ver uma planilha de Excel sua, você vai ter o que ali? Um controle em reais. Se você for um mega investidor, talvez em dólares, em ações, né? Mas o que é essa planilha do Bitcoin? Cara, é um conjunto de carteiras, ou seja, contas, correntes, pessoas e um saldo. Só que esse saldo do Bitcoin é que é muito louco, porque ele é um saldo numa unidade própria, numa moeda própria, que aquela própria planilha inventou. Então, o Bitcoin é uma planilha gigante de Excel que controla saldos da própria moeda Bitcoin que o Bitcoin inventou. E acabou, é isso. Aí você fala assim, que louco, né? Por que que essas unidades de Bitcoin, que são contabilizadas nessa planilha de Excel gigante, por que que essas unidades valem tanto dinheiro? Por que que hoje um Bitcoin vale cerca de 60 mil dólares, ou mais de 300 mil reais? E aí você tem que entender o seguinte, as características dessa planilha de Excel. Porque não é uma planilha de Excel que você baixa e abre no seu computador. Aí acaba a simplificação. Essa planilha de Excel gigante, que é o Bitcoin, ela é um aparato tecnológico. E ela tem algumas características, cara, que são muito doidas. Eu vou te dar alguns exemplos. Essa planilha, ela funciona 24 por 7. Ela não pode ser desligada. É impossível desligar essa planilha. Por quê? Porque ela é operada por computadores, centenas de milhares ou milhões de computadores, que rodam em todos os cinco continentes, em cima da internet em tempo real. Então você não consegue desligar o Bitcoin. Não existe um dono do Bitcoin. Então como tem, exemplo, Brasil manda no real, Estados Unidos manda no dólar. Se você olha para o Bitcoin como uma unidade, como uma moeda, não tem um país que é dono do Bitcoin. Ele não obedece a nenhuma agenda política. Ele não obedece aos interesses de nenhum grupo particular. Não tem nenhum banco central. Não tem nenhum banco central. Então ele é uma moeda autosoberana, que manda em si mesma. Esse dinheiro desse Bitcoin, ele é inconfiscável. Não existe nenhum recurso, nenhum administrador. Não existe inclusive, cara, nem a possibilidade matemática. É matematicamente impossível. Você comandar o dinheiro, sair de uma carteira para outra, se não for o dono da carteira que autorizou a saída daquele dinheiro. Essa planilha, ela aceita que qualquer um participe dela. Independente da sua cor, sua raça, sua religião, o estado que você nasceu, sua posição social, quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro você não tem. Basta você ter acesso à internet e você pode ter uma conta corrente nesse sistema internacional. Esse sistema, cara, pode movimentar milhões ou bilhões de dólares de uma vez só. E ele vai cobrar uma taxa que não é proporcional ao valor transferido. é uma taxa fixa, que é o custo da operação. Hoje está girando em torno de uns 5 dólares, mais ou menos? É, depende do momento, né? É uma média de 3, 5 dólares. Sim. Assim, então, cara, é um sistema muito louco. É como se fosse um sistema bancário que existe por si só, que não depende de nenhum banco, que não pode ser desligado, que não pode ser censurado, que não pode ser confiscado, que não pode ser fraudável. E qual é o valor disso? O valor é o seguinte, é um jogo que nós temos certeza sobre a regra do jogo. A gente vive hoje, cara, num mundo em crise. As pessoas sentem isso em maior ou menor grau, mas acho que é óbvio, pelo menos para a nossa geração que cresceu ali dos anos 80, viver os anos 70, 80, 90. O mundo de hoje, comparado ao mundo 80 e 90, é um mundo em crise. Uma crise global de inflação, uma crise global de cultura, de choque político, uma crise global no final de confiança. Especialmente quando você pega a geração mais nova. A geração mais nova não confia em nada. Não confia nos bancos, não confia no governo, não confia nas grandes mídias, não confia nas grandes empresas. Talvez não confie nem mais na estrutura familiar. Então, se você não confia em mais nada, no que você pode confiar? Pelo menos em alguma coisa que é matematicamente provável, que é regida pela própria lei universal da matemática, indecifrável, inquebrável, inviolável. Então, num mundo, cara, onde você não consegue confiar mais em nenhuma estrutura que a gente fala que é uma estrutura centralizada, onde é o interesse do governo que manda, que no fundo é o interesse dos políticos, que no fundo é o interesse do dinheiro, o dinheiro do lobby, ou o dinheiro do mensalão, ou o dinheiro da rachadinha, do dinheiro na cueca, você não confia no interesse das grandes mídias que reportam meias-verdades ou reportam mentiras o tempo todo em todos os canais de ampla visibilidade, você não confia nos bancos que viraram máquinas predatórias que vampirizam a economia e especialmente vampirizam as classes menos abastadas. Então, você vai confiar no quê? Isso é cripto, cara. Cripto é o seguinte, se você não pode confiar em seres humanos, vamos criar uma tecnologia para que você possa confiar no código, no software, porque não tem como você não confiar no Bitcoin. Ele é um software, ele é um programa de computador, ele é uma resolução matemática, ele funciona porque ele foi escrito daquele jeito e não tem nenhum ser humano que possa trair sua confiança naquele código, porque não existem meios para ele corromper aquele sistema. Daí que vem essa noção de valor e daí que vem a essência do que a gente chama da tecnologia cripto. da tecnologia cripto.